Música Cuidar bem dos animais é uma nobre virtude da natureza humana e para isso você conta com a clínica RepVet, inclusive doutora com cirurgias especializadas, não é isso? Isso, nosso centro cirúrgico é o mais completo, com os melhores equipamentos, fazemos cirurgias em oftalmologia, incluindo glaucoma, catarata, também de ortopedia. Tem vacinas, internações. Isso, também tem toda a parte de clínica geral, animais silvestres, pequenos animais, banho e tosas, internação. Então olha só, o endereço para você cuidar com carinho, muito bem, com segurança, do seu animal de estimação é aqui na clínica RepVet, não é isso doutora? Qual o endereço? É Rua Capitão Gomes Duarte, 1208, na esquina com a 13 de maio. Quer ter informações? O telefone é? 3226-1282 Para cuidar muito bem do seu animal de estimação, é aqui com a clínica RepVet. 3226-1282 E aí E aí E aí E aí